Gente, oi que uma noite não é nada, vamos, vamos minha gente Oi que uma noite não é nada, o que chega foi todos nós, o romper da madrugada O que chega foi todos nós, o romper da madrugada Vamos ver se nós acabamos com o resto da empreitada Vamos ver se nós acabamos com o resto da empreitada Vê-la-rê, 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 vê-la-rê Vê-la-rê, vê-la-rê, vê-la-rê assessoria aqui na retomada Terra Mãe, do povo indígena do Paral e centenas de famílias sem teto em Betim, Minas Gerais. Luta justa por território e moradilha. Agradecer aqui pelo convite, as lideranças aqui, essa retomada multicultural, dizer que nós temos um inimigo em comum, por muitas vezes não tem porque a nossa luta ser diferente. Eu que já participei de retomada, dormi em retomada, 2012 a 2013, um território que agora estamos conseguindo conquistar no território Xacriabá. Sou mulher que dorme em retomada e sei que a luta mais difícil do que retomar é permanecer na retomada. Porque por muitas vezes, nos primeiros dias, falta água, falta comida, mas a coisa que não pode faltar na retomada é a união. Eu sei que é difícil juntar várias culturas em um lugar, mas eu sei que é mais difícil ainda é quando a gente se divide. Porque nesse momento, se não é o direito que garante a luta, é com muita luta que nós garantimos o direito. Se vocês se sentem sozinhas, se vocês por algum momento se sentem sozinhas, porque por muitas vezes, os municípios do entorno, existe um racismo muito grande com quem faz ocupação, como se nós estivéssemos roubando. Na verdade, todas as vezes, em 2018, quando a ministra Soa Guajajara foi candidata e perguntava se nós éramos contra os imigrantes venezuelanos que chegavam no Brasil, e nós falamos. Então, na verdade, são vocês. Porque quando em 1500, se nós fôssemos contra as pessoas que chegavam no Brasil, nós não aceitaríamos nenhum português que venha invadir os nossos territórios. E essas terras não eram nossas e dividimos para muita gente. E é muito injusto quando a gente faz uma luta, onde, meu povo, foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Porque todo o território indígena no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança. Nós não queremos mais demarcar a terra com sangue. Nós queremos demarcar a terra com caneta. E por isso, não se sentem sozinhas. Porque mesmo não estando aqui ainda enquanto parlamentar, as nossas assessorias estiveram aqui, o E.L. esteve aqui, o nosso jurídico esteve aqui, porque eu estou enfrentando uma situação que é muito maior e é coletiva no Congresso Nacional. Estou enfrentando uma grande mobilização para sustentar os vetos do presidente Lula, que é para não permitir que se torne a tese do Marco Temporal como o ano de 1988. O que isso tem a ver? Poderão não conseguir demarcar novas terras indígenas, como poderão reaver aquelas que já foram demarcadas. Porque eles só querem considerar as terras indígenas aquelas que foram demarcadas até a promulgação da Constituição Federal de 1988. E para provocar eles, eu protocolei um outro projeto de lei, que é para tornar o ano de 1500 como um marco da tese temporal do genocídio dos povos indígenas. E na quinta-feira, eles não conseguiram votar o veto, que já está com data marcada para o dia 23, numa bancada muito articulada no Congresso Nacional, onde nós temos só duas deputadas engajadas para se mobilizar. Não se sinta sozinha, sozinha quem está de braço cruzado. Nós não estamos de braço cruzado, nós estamos fazendo a luta coletiva. E na quinta-feira, eles protocolaram uma PEC, que é exatamente para reativar, tentar transferir a demarcação do executivo para o legislativo. O que significa? Hoje, quem demarca território indígena é a FUNAI, juntamente ao Ministério da Justiça. Eles querem transferir para o Congresso Nacional. Nessa semana, eu indiquei três importantes emendas, que é para os territórios que estão em retomada, para a proteção do território, porque eu sei que não é só chegar no território, é proteção. Todas as pessoas que chegam em retomada, nós não precisamos ficar preocupados com a morte, mas também sabemos que a luta é a água. Numa ação que nós fizemos aqui, lá no norte de Minas Gerais, em Gromogol, quando já estava todo mundo falando amanhã vai ter a hora de despejo, não tem como reverter essa situação. E por um esforço de três parlamentares aqui do estado de Minas Gerais, Lenin, André de Jesus e Bela Gonçalves, e nós lá com o ministro Zaninho, o tempo inteiro de 15 horas, quando eu soube que ele era o relator, nós fizemos uma força coletiva. E ele no final da tarde conseguiu reverter aquela ordem de despejo. A coisa mais triste que eu acho na vida, porque eu já acompanhei a ordem de despejo, é quando a gente vem arrancando o povo, não somente do território, é arrancando o sonho de crianças e de pessoas que estão aqui. Eu sei que nesse dia de hoje eu vim aqui para também interagir. Não é que eu não conheça a luta, mas eu vim para interagir com vocês. Mas eu sei que aqui exige um trabalho, uma força tarefa de muitas mãos. E por isso, com o encaminhamento do dia de hoje, eu quero na próxima semana, porque agora entra de recesso o Congresso Nacional, mas na outra semana, aprovar um requerimento de audiência pública, chamando o Ministério dos Povos Indígenas, que tem uma pasta específica. Eu sei que no dia 18 vai ter uma agenda, mas eu quero chamar uma grande comitiva para vir escutar, atender e encaminhar. Porque eu sei que tem situações aqui, que é da FUNAI, mas eu sei que tem situações aqui que é do Direito dos Humanos. Então vamos preparar uma audiência pública, uma comissão de Direito dos Humanos aqui do Estado, mais o Ministério vindo lá de Brasília, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério também da Igualdade Racial, e pensando juntamente ao Ministério Público Federal, mas às várias instâncias também da AGU, para acompanhar esse caso nessa situação. Eu sei que você está na luta diária, nesse dia de hoje. Mas não perca a esperança, retomada não é algo que a gente colhe no dia de hoje. O povo Chacriabá, desde essa terra que nós fizemos retomada em 2012, nós estamos lutando, estamos despachando algumas situações também, junto ao Ministério da Justiça, o que o Ministério da Justiça precisa posicionar e dizer que quando tem povos em situação urbana, nós precisamos dar atendimento. Eu fui no Ministério da Cidade, juntamente com a Ministra Sônia Guajajara, cobrando para que ano que vem tenha um programa específico de Minha Casa, Minha Vida, tanto para as pessoas que estão em contexto urbano, das ocupações, mas também para as comunidades indígenas. Porque nós sabemos que muitas vezes o que nos resta é a periferia. E quando eu fui, ano passado, muitas pessoas lutando e falavam, eu não sou só da ocupação, eu não sou só negra, nós também somos indígenas, só que o povo, quando está lutando por moradia e por comida, sequer tem tempo de lutar pela identidade. Mas eu quero dizer para vocês, lutem pelo território, mas não esqueçam de lutar pela identidade. Porque é a identidade que nos mantém os direitos diferenciados. Com o encaminhamento de uma reunião do dia de ontem, irei procurar alguns parlamentares do Estado, irei levar para a Secretaria de Educação, para que a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais assuma a responsabilidade de ter a primeira escola urbana indígena e uma outra primeira escola urbana quilombola. Porque nós queremos chegar, mas nós não queremos que nossas crianças sejam violentadas quando chegam na escola e sejam obrigadas a comer determinada merenda. Não queremos que as nossas crianças estudem uma história que não é a nossa. É um caminho. Eu sou parlamentar, que assuma o compromisso, não sou de fazer promessas curtas, mas sou de assumir a luta junto com o povo. Está aqui Fran Gilvanda, que está aqui desde o início. E nós entendemos que vocês querem também a presença do braço do Estado, mas não é exatamente um parlamentar que demarca a terra. Vocês que demarcam a terra. Ae! A luta na raça. E muito aqui no Estado tem terras devolutas. Aqui no Estado se fala que tem terras devolutas. Muita obrigação do Estado com terras que estão vazias. E eu falo que na verdade a terra não é devoluta, a terra deve a luta. Deve a luta. Deve a luta. Pessoas que estão aqui e que por muitas vezes estiveram em Belo Horizonte, mas sempre foram rechaçados do centro. Estiveram em Belo Horizonte ou percorrendo em vários outros lugares mas nunca teve condição de ser considerado cidadão. Então quero dialogar. Não sei como está o diálogo aqui com a DPU. Não sei como está o diálogo aqui com a DPU. Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União. Mas a gente pode fazer a Defensoria Pública da União. O doutor Diego é uma pessoa muito empenhada. Para a gente também. E aí eu peço o Jovem ano e o Eric como coisa que a gente pode fazer, inclusive a curto prazo. Exatamente. Perfeito. Que é a questão da documentação. Porque se você não tem documentação mínima, sempre no município as pessoas vão dizer que você não pode ser atendido no posto de saúde porque não tem documento. Então o trabalho... Nós não somos iguais. Falaram no posto de saúde. Porque a gente não era gente. Não, não é igual. E nós não queremos ser iguais não. Nós queremos que respeite a nossa indiferença. Nós não temos problema com a indiferença. Nós temos problema com a indiferença. Então eu peço, e tanto o Jovem ano como o Eric, cuida dessa agenda para a gente vir fazer. Eu sei que vocês têm uma agenda marcada no dia 18. Mas a nossa comissão é a comissão que mais realizou audiências territoriais. Eu quero fazer essa audiência na retomada. Eu quero que a civilizativa seja aqui. Ele vinha aqui. Porque muitas vezes na hora que a gente leva as pessoas não conseguem arrumar ônibus. Aí vem quatro pessoas. Não é todo mundo que tem oportunidade de escutar. Realizei audiências aqui no Estado de Minas Gerais com 600 quilombolas, com 400 quilombolas, com 2 mil indígenas. Então é para fazer aqui. E me coloca à disposição também nessa agenda. A gente faz uma agenda aqui para escutar todo mundo. Ver os líderes municipais. É para provocar. Não é que eles sejam a nossa favor, mas eles têm que respeitar. Sejam líderes da saúde, da educação e gestores municipais. E aí seria uma agenda durante a manhã. A gente faria aqui e durante a tarde a gente tirava uma comissão. E aí eu peço aqui para a gente organizar isso para deixar registrado que tanto o Ministério dos Povos Indígenas, DPU, Ministério Público, Direito Humano, a gente faria uma agenda política com as pessoas do entorno. Seja saúde, seja educação, mas sobretudo a saúde. Porque quem tem fome tem pressa. Quem tem teto tem mais pressa ainda. Exatamente. Basta de cruz no aluguel, né? Exatamente. Não conseguimos pagar aluguel se estivesse na cidade para conversar com esse atendimento. E eu me tornei parlamentar não é só para me tratar bem porque eu me tornei parlamentar. Se não tratar vocês bem, não me trata bem também. E por isso vamos usar esse lugar. A gente tem uma parlamentar. Não só para o Sarendino, eu tenho que ter pessoas aqui que vêm de ocupação, que vêm da cidade pelo direito, pelo sonho. A moradia. Então me coloco à disposição para construir essa agenda. Eu sei que tem mais pessoas envolvidas. A Funai Pablo já está aqui envolvida. Fred Gilbando já está aqui envolvida. Mas eu acho que nós temos que falar para nós que tem uma audiência aqui, mas nós temos que provocar. E quando a gente provoca não é para isso que é um favor nosso, mas tem que atender. E por isso, e para mim só tem sentido ser parlamentar se for para usar esse respeito que eles têm a gente por ser um parlamentar, por respeitar vocês que estão aqui também. Migrantes têm que ser tratados com respeito. Porque nós tratamos com respeito mesmo aqueles que invadiram nosso território. Nós não estamos invadindo terra de ninguém. Nós estamos fazendo a luta do que eles deviam já ter dado para nós. Se não é o Estado, se não é os municípios que garantem a luta, é somente com muita luta que nós vamos garantir o direito. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo. Hoje é um domingo. Eu vim aqui. Já era para ter vindo antes. Eu vim aqui. Eu sei que tem vários encaminhamentos. Não é começar do zero. Mas eu sei da necessidade de trazer um comitivo aqui. Porque tem situações que dependem de vários órgãos. Eu venho aqui, eu encho a capanga de demanda, mas eu quero que as pessoas venham aqui para olhar no olho do olho de vocês, enxergar a realidade. Se está quente, eu falo assim para o parlamentar todo dia, se está quente para eles que estão no ar-condicionado, imagina para quem está aqui debaixo do sol. Aquele externo não pode ser insensível com a realidade de cada pessoa. Vocês estão com calor bebendo água gelada, imagina as pessoas que estão aqui. Quando eu vou para qualquer lugar, seja na mobilização indígena, quando me oferecem uma água, eu falo, mas se não tem para todo mundo, como é que eu vou beber essa água? Nós temos que beber da mesma comida ou passar da mesma fome. Então eu peço, mais uma vez, vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo é desafiador. Porque nós temos 305 povos indígenas no Brasil, cada um com seu território, cada um com sua retomada, cada um com sua aldeia. Reunir diferença nem sempre é fácil, mas vocês estão fazendo uma experiência que pode ser vista para o Brasil inteiro, que é fazendo uma retomada em conjunta, uma retomada com várias identidades. Eu sei que isso não é romantizar, tem problemas, tem desafios, mas não deixe com que o desafio enfraqueça a luta. porque por muitas vezes os inimigos que estão aqui bem aqui do outro lado da cerca quer que a gente se divide. Verdade. E nós estamos aqui para ultrapassar as cercas que foram criadas. Não se sintam sozinhos, não se sintam sozinhos. Porque aqui no estado de Minas Gerais tem mais de 20 povos diferentes, nós temos várias pessoas em diversas situações, nós temos uma chacali que está ali, um governador Valadares e que é um povo também originário do estado de Minas Gerais, um povo que fala pouquíssimo português e um povo que na época da ditadura militar foram reduzidos a quase 30 machacalim porque era queimada a sua língua, retiraram seus maridos de perto para não ter filho, o povo Krenak que tem um reformatório Krenak que torturou mais de 8 mil indígenas trazidos do Brasil inteiro e servia de campo de concentração. Eu estou aqui para dizer que vocês vieram de muito longe para essa terra prometida, essa terra que é uma esperança mas assim como dizem as lideranças do Chacriabá essa luta não vai passar. Gente, pessoas ricas eles deixam dinheiro no banco para os filhos nós deixamos a luta como herança. Estou aqui mas eu sou uma de vocês que está no parlamento não me faz apartar da luta eu apenas estou fazendo a luta de um lugar diferente não se sinta sozinha porque aqui vocês tem mais do que eu que estou no parlamento. então essa semana vai ser uma semana de importante mobilização vamos ver o que é mais possível construir essa agenda organizada se não for para esses próximos 15 dias porque no dia 18 eu sei que vocês tem uma agenda que trata também da situação aqui mas nós assumimos o compromisso de fazer essa agenda para que todos os órgãos necessários assumam essa responsabilidade. No mais continuamos lutando pelo território sabe por quê? porque quem tem território tem lugar para onde voltar quem tem lugar para onde voltar tem mãe tem colo e tem turma que maravilha eu chamo o vento eu chamo o vento eu chamo o vento vem me elevar eu chamo o fogo eu chamo o fogo eu chamo o fogo eu chamo o fogo para me purificar eu chamo o vento eu chamo o vento eu chamo o vento eu chamo o vento vem me elevar Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, chamo a chuva e chamo o rio.